A terceira edição da Feirinha Varal foi realizada neste espaço, no bairro La Salle, em Pato Branco. Para os expositores e os visitantes, uma tarde de sábado cheia de boas energias, conhecimento, integração e valorização dos trabalhos manuais. Nesta edição teve expositores de pequenos quadros, flâmulas, bolsas e pochetes, slimes feitos por uma pequena empreendedora, pintura em vinil e muito mais. A valorização desse trabalho deu tão certo que a Feirinha Varal já está na sua terceira edição, desta vez com 26 expositores, todo mundo mostrando o seu trabalho e muita gente vindo aqui para conhecer. Essas três jovens são as idealizadoras da Feirinha. Em comum o trabalho artesanal e o desejo de apresentar o que elas fazem com tanto amor para todo mundo. Dentro da faculdade eu descobri que eu gosto muito de design gráfico, além do design gráfico, trabalho manual também. E nisso conheci a Camila, que é designer, e convidei ela para esse projeto junto. E hoje a gente tem a Artboard, que é uma marca de quadros e flâmulas personalizados, já há um ano aqui em Pato Branco mesmo. A Caroline e a Camila têm inclusive uma lojinha para vender as flâmulas e os quadros que confeccionam. A Camila contou como tudo começou. Um dia a gente se encontrou conversando, a Tamara tinha a bolseta, eu e Carol tínhamos a Artboard, e a gente não tinha onde mostrar esses produtos aqui na nossa região. E daí surgiu a Feirinha, de uma forma de a gente mostrar nossos produtos para o pessoal aqui. A Tamara tem com uma amiga o projeto das bolsetas. Elas confeccionam pequenas bolsas e pochetes. A bolseta é para libertar. Eu estou usando a bolseta e não preciso me preocupar com mais nada. Ela está aqui comigo, eu coloco meu celular ali e fico livre para curtir o que é melhor para curtir. Sobre a Feirinha, falou da importância da união de todos e também sobre o uso das redes sociais. A Feirinha Varal tem uma conta no Instagram para unir toda essa galera. É arroba feirinha.varal, aí você encontra, inclusive falando para os expositores também, né, que sempre perguntam, ah, como que eu faço para expor? A gente abre um formulário de inscrição, a pessoa se inscreve e a gente seleciona e é isso aí, acontece.